Salve, cordelistas! Eu sou o Chef TV Show e tá começando agora mais um Casa das Mulheres! Não, é um Cozinha com a Mônaga. Fala aí! E hoje eu tô aqui na Casa do Rafa, da Churrascaria do Galjão. Vocês já conhecem ele, já participou aqui do programa. Nós vamos fazer um novo especial pra vocês. E qual é a receita de hoje, Rafa? Seja bem-vindo. Valeu, TV. Obrigado. Gostamos da brigadeira, então voltamos. Hoje a gente vai falar de frango, tá? Pra você que gosta aí de uma carne branca, prefere a carne branca, em vez de carne vermelha. Frango é muito bom no churrasco. A gente não vai só fazer um franinho aqui na churrasqueira pra vocês, como a gente vai ensinar um tempero aí, sendo de qualidade, né? É isso aí, TV. Vamos ensinar um temperinho bem fácil pra você botar o seu frango marinado, tá? Cinco ingredientes, coloca tudo no liquidificador, coloca pra bater, faz um, faz assim, qualquer um faz. E se liga então agora nos ingredientes. Cebola, alho, louro, salsinha, sal, vinho branco, seco. Dois copos de vinho, tá? No nosso caso aqui. Lembrando pra vocês que a quantidade de tudo vai estar descrita abaixo aí no vídeo no YouTube, hein? A gente vai usar só o copo de meio. O meu molhado só na palavra. Agora, é isso aí, cola do sal, beleza, dois ingredientes de sal. TV, essa quantidade aqui, esse tempero pra seis quilos de frango, é o que a gente vai fazer aqui, tá? Tem que ter a família grande, hein? Tá bom, viu, TV? O legal disso aqui, ó, é que tu também não vai fazer só um quilinho de frango lá pra fazer uma vez só, né? Então, tu já pega o teu franginho que tu comprou, já deixa ele marinando, prepara aí potezinhos menores. Se eu chego em casa e quer comer um franginho, já vai fazer na churrasqueira, vai fazer na praia, vai fazer na portadeira, né? Coloca ele já, prontinho. Tirou, amigos, o melhor lugar pra guardar? Potezinhos de sorvete, né, bebê? Tem sempre com a sorvete pra você guardar feijão, né? Pode guardar também um franginho temperado, tá? Fica a dica. É isso aí. Uma dica bem legal. Deixa pra colocar a salsinha no final. E a gente quer que só triture a salsinha, tá? Pra que não desigua o que vai dar mais. Vou dando um misturador, vamos bater isso aqui. O nosso peperinho já tá pronto, beleza? Vamos cortar o frango, então. E que parte do frango nós vamos utilizar hoje aqui, Rafa? Pô, PV, a gente vai utilizar coxa sobre coxa, sem osso, prontinho, já. Tem alguma explicação pra isso? Tem, né? Já passamos da parte de passar trabalho, né, PV? Pô, a gente quer resenha, né? Então, olha só. É um partezinho legal, beleza? Suculento. Já vem com essa capinha aqui, ó, a pelezinha do frango. É legal pra assar, porque se fosse o filézinho de peipo, que a mulherada gosta aí de grelhar, tá? Não ia ficar legal, porque na churrasqueira o filézinho de peipo vai ficar seco. Tem que ter essa camadinha aqui, essa pelezinha, pra ir caindo. A pelezinha... Pô, graçela e vamos tocar. É, não, é legal. Agora, vai fazer um pouquinho também. Vamos lá? Tá. Fica à vontade. A pele do frango é gordura, e gordura é sabor e suculência, e a coxa e sobrecoxa são muito mais suculentas do que o peito, né? Então, a churrasqueira pede que seja coxa e sobrecoxa. Nada impede também você utilizar esse tempero num peito de frango, talvez fazer na panela ou fazer aí no brilho. Fechou? É isso aí, a dica que a gente deu, né? O temperinho aqui, o molho, serve pra qualquer corte, né? Só pra fazer o frango da churrasqueira. Tá legal. Show. Então, o que a gente vai fazer? Esse partinho já vem limpinho, prontinho, tá? A gente só vai cortar no meio. Beleza? Aí, facinho, facinho. Vamos cortar o que a gente tem aqui, botar no recipiente e jogar um bolinho em cima. Bebe, cortamos, tá? Prontinho. Botamos no recipiente. E eu conheço tua casa, já tem um aqui, ó. A gente tá, claro, a gente falou uma vez, eu não tô tomando conta. Vamos botar aqui, então, pra gente pegar isso aí. Então, vamos nessa. Trabalha minha equipe. Já vai jogando ali dentro e eu vou cortando. Tomara que eu não corte a tua mão. Se cortar minha mão também, a gente vai ter que assar. Segue adiante. Pessoal, e casa, joga um pouquinho de água dentro no final, quando tá prontinho, pra fazer render. Não vai atrapalhar a idade, o sabor do tempero. Tá? Recipiente. Jogamos lá. Fecha marinando. Se você preferir, né? Já deixa separadinho, porções, levemente. Pra esse tempero pegar bem na parte, quanto tempo eu deixo ele aqui marinerval? Peve, o legal é deixar no mínimo 12 horas, cara. Então, se tu vai fazer um churrasquinho à noite, legal que tu faça isso aí ao meio-dia, tá? E não precisa se preocupar também se passar de 12 horas, né? Quanto mais passar, mais tempero pega. Então, no mínimo, 12 horas. E aí, ao infinito e além. É isso aí, Peve. Legal a gente falar, pode congelar, tá? Não vai perder o sabor, beleza? Pode deixar na geladeira, claro que vai ficar um pouco menos, né? Na geladeira, no freezer. Freezer, tá? Mas show de bola. Temperinho que serve pra vários cortes e dá um gostinho especial. E esse é um tempero que vai te fazer parar de botar feijão pra congelar, beleza? Legal. E aí, você? Já se inscreveu no canal? Tô vindo com a amôndega? Olha lá, o Peve tá esperando, cara. Aqui, ó, no cantinho. Fica no link, se inscreve aí. E nós já voltamos agora, bonitos e mais armamentos aqui. E vamos espetar, né? Vamos espetar isso aí. Vamos espetar e levar pro fogo. A nossa churrasqueira é giratória. E agora eu vou mostrar pra vocês como um franguinho fica de beto de óculos crocante. E aqui, pega lá. Vamos tirar o frango. Olha a corzinha. Legal. Top, hein, gente? Vou tirar isso aqui pra gente. Tá? Olha a macinha, vamos ver. Que cheirinho, que cheirinho. Não, e olha aqui na canaleta do espeto a suculência que tá essa carne. Foi exatamente isso que a gente falou no começo do vídeo, né? Que a sobrecoxa e a coxa, eles deixam isso pra gente. Olha, isso aqui é sabor puro. É isso aí. Se tu não gosta da pelezinha... Depois tu tira, né? Tira, mas deixa ela na hora de assar, porque, cara, dá toda a diferença. Botamos dois aqui, pra nós fazer aquela de um ágio. E ó, que é isso aí, meu velho. Decorations. A salsinha clássica do Peve Show, a salsinha velhaca. E essa, então, foi a nossa receita de frango na churrasqueira, frango desossado e... E o que, cara? Tuculento delicioso, the best job de frango. O Gorda tá até meio emocionado. Não, isso aqui é a receita minha. Uma das minhas preferidas na churrasqueira. Olha que coisa boa lá. Sacanagem aqui, a gente combinou isso, tá? Vamos ver. Cara, franguinho, top, tá? A mulher ainda gosta, as crianças gostam, tá? Às vezes se não quer usar, não quer usar carne vermelha pro pessoal da criançada. Cara, o franguinho é uma ótima opção, beleza? Proteína barata, certo? Não tem erro, bom. Não vai acabar nunca, cara? Falou, pra comer esses dois que sobraram? Então vamos nessa. Vamos comer que tá acabando. Um abraço e até a próxima. E tem mais receitas aí, se liga no card, se inscreve no canal, deixa o joinha e um beijo no Rafa e no show. Se inscreve aí. Tchau. A Globo é, assim é a Globo. Sai daí, sai daí, Felipe. Não, tu faz, eu fingi que tu tá ali perdendo minhas carnes. Tá, vai, 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 bonitão. E aí, e você? E assim, você... Tá acelerado? Tô, 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 tô. E esse, então, foi... Esse não, falei. Tô mostrando tanto com ele.